Música Se é louco, família, tamo de volta aqui com mais um vídeo do Mano Gordinho Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativozinho pra não tá perdendo o conteúdo, né, rapaziada E fica ligado na palavra-chave que vai sair, mano, pra você tá ganhando aquele coraçãozinho, fechou, mano? Tamo aqui com o goletão daquele jeito, família, ó Peguei as rodinhas dele aí, mano, vim aqui no parceiro que tinha pego aí, que tinha comprado Comprei de volta, porque nós tá rico, e ó como é que ficou, mano, ficou top demais Fala tu, Deluxe Vai tomando, tio Esse aqui, família, é o famoso inimigo da beleza, inimigo da moda, inimigo de tudo, né, não? Olha, a blusa da Nike, o tenis também Conheça a bermuda aí, rapaz, listrado com a bermuda cheia de desenho, tá de sacanagem, tá não, Deluxe? Não dá nada, mó legal Mó legal, legal Tu tá meio estranho, mano, esse corte aí, não quero esse cabelo mais não, rapaz? Mano Só pra você achar, eu vou deixar assim, ficou legal Mano, parece que tu botou o dedo na tomada e... Na moral, Alec Mas aí, mano, se liga, eu acho que o cara já... Eu quero um Pix de 5 Quê? Vai fazer um Pix de 5? Ué, quer? Repete aí que tu vai falar É, eu vou fazer um Pix de 5 Então, galera, quem comentar mais aqui nesse vídeo, o Deluxe vai fazer um Pixzão de 5 reais, ouviu, rapaziada? Ouviu, né, eu vou fazer um Pix De 5? Esquece, então já comenta bastante aí E galera, como eu tinha cortado a Deluxe aqui, mano, eu tava falando o seguinte Mano, a gente deixou o caminhãozinho lá pra poder fazer uma revisão, não foi, Deluxe? É, mas tem aquela revisada, né? É, mano, porque, galera, a gente pegou o caminhão e... Mano, parecia ter um de belazinho, tava fumando, pra caralho, tava fumando Marca o Deluxe, família Você não tem ideia, né? Mano, tava demais, rapaziada Então, mano, a gente partiu, deixou o caminhão ali de um cara de confiança, um amigo meu que tem uma... Mexe com o caminhão, mas ele fez um particularzinho pra mim hoje E já mandou uma mensagem aqui pra gente poder ir lá buscar o caminhão E aí, Deluxe, vambora? Partiu, né? Vou ter que dirigir E tu vai salvar o Marmitex hoje Ah, Marmitex, eu vou comer do teu filho de novo Cê é louco Não, eu não deixei, não, senão eu ia ter eu comer Na moral, aí, mas o véi-véi ficou boladão com o carro, pai Não, amor, coitado do véi, véi Cê é louco, foi bravo, aquele carro é demais, mano, cê não tem ideia, mano Aquele carro é pica, esse carro é o Galaxias do tio Fryer Mano, tu tem medo de andar de rápido, querendo devagar, com emoção ou sem emoção, melhor? Com emoção, é muito mais legal Então segura aí, ó Vai Aí, tu lembra daquele dia, né? Quando tá aqui o carro na contramão, pá Ah, lembra, mas aí, tem som aqui esse carro? Mano, tem até tensão, não sei se tá com o Bluetooth aí, tá ligado? Se não tiver com o teu, coloca aí Ah, acho que não tem não, então eu vou cantar aqui Misericórdia, vambora, rapaziada Segura aí que é bem aqui na frente, né, Delac? Segura aí, ó Ah, tá ligado Segura Eita Eita, feia Ixi, o bichinho tá estressando, tamo na contramão também, pai, tô nem aí, ó Toma Cê é louco, tem um pouco que eu não acelero o boleto, hein, família Mano, vou ver se pode mudar o escapamento dele Ah, esquece Cê é que é um carro que eu não vendo, Delac, cê é igual o Camaro, mano Ô, é uma coisa com a F250, né? Cê é louco, eu sou apaixonado nesse carro, mano Aí, ó, chamar a redução daqui, ó É, já, aqui, já É, mano, aqui na frente, liga o alerta aqui, né? Porque aqui é a rapaziada do corre, né, mano? Comunidade zona, fala comigo Fala pra você, meu, você vai ter um G5 desse, mano Cê é louco Só que na época eu não achava, tô aliado, mas... Deu mole, deu mole, gordinho, aproveitou e pegou É, vai tomar, é difícil achar esses golzinhos aqui na cidade, mano Mano, esse golzinho aqui é um... Mano, com esse modelo aqui, eu acho que é um dos únicos bonitinhos, tá ligado? É, mano, foi um achado, fala pra você É, mano, o cara aqui achou brabo, tá ligado, né? É, mano, matou os golzinhos e rolou o Pachapatu Aí, segura aí, ó Mano do céu, comunidade zona como? Família, aquele pique Ó o caminhãozinho aí, ó Cê é louco, vou fazer a volta lá embaixo dela, que se fala, a gente dá um rolé, mano Ixi, mano Quebrabo, hein? O caminhãozinho quando eu não veio deixar aqui É... Já foi embora, já É, verdade, tinha um bob, né, mano? Igual o teu É, eu costei ele, é igual o meu Verdade Caraca, que é uma comunidade top demais Igrejinha, né, mano? Aquele pique Aí eu gostei Aí eu vi sucesso, mano Ó Só que eu tava pensando Hum Comprar uma casinha na favela pra mim, mano Mano, vamos fazer isso, cara Pra gente fazer um projetinho, Fela Bora Fazer uma mansão dentro da favela É, aquele pique Pique mansão maromba Bora, vou lançar uma mansão dentro da favela Eu tenho coragem, mano Não fale isso não que eu tenho coragem Cadê os... Cadê a rapazada pros projetinhos, pra parceria, Fela É isso, mano Passa lá, olha o arroba do Deluxe, né, não Não, tá ligado Vai ter um pique lá de 5 É isso, mano Aí, Deluxe, o carrão aí, ó Marcha Aí, ó E vou... Vou falar com o cara ali, mano E a gente desenvolve isso aí, beleza? Tem um lanchinho aqui top também da tia dele Fechou? Eu faço o seguinte Vou pegar um lanche aqui pra nós Mec Então pega o lanche aí, rapaziada Lanchezão aí, ó Lanchão Lanchonete e pestiscaria, né Deluxe já vai pegar logo o lanchão lá Já vou dar uma chamada no amigo aqui, mano Pra pegar a chave do caminhãozão E vão meter marcha, família Aquele pique, mano Vambora Cê é louco, Deluxe? Que ele pique, hein, mano Nossa, deixa que tá mal Lanchão top, família Gostei daqui demais Por causa da comida Deluxe também, né, né, Deluxe? É, mano Terceiro que eu vi Que eu sei que tu já comeu 5 Ah, tá ligado É, mano, gostoso, mano Mas se liga, Deluxe Vambora, mano Que eu vou fazer um projetinho ali Que ele pique, ó Vou confiar você Que é a chave do goleto, hein, mano Ah, mano, goletinho Toma aí, ó Aí, pega aí Posso rebaixar mais um gole? Ih, rebaixar o quê, rapaz? O carro já tá abaixo de verdade Olha lá, rapaziada Coisa linda, ó Ixi, mano Esquece, ó Ixi, mano O carro tá lindo demais Se liga, Deluxe Família Tamo indo lá na Honda Agora comprar todas as motos Que tiver lá, tá ligado, família? Então, mano Já tamo com o caminhãozinho aqui Top demais Primeira vez que a gente grava ele É com o interiorzão dele Caminhão brabo, família Papo reto E esse caminhão aqui Hoje a gente vai encher Ele de moto, família Então, gente Deixa eu virar aqui, ó Vamos meter marcha E pelo jeito Ele já tá gostosinho também Pra dar um olhar, mano Tava fumando Parou de fumar um pouquinho E é isso aí, mano Vamos meter marcha Vamos lá pra Honda Mais próxima Porque hoje, mano Eu vou passar o cartão No débito, mano Pra gente poder lançar Os carros Deluxe aí, ó Ó Ixi, o bicho louco Já lançou o solzão, mano Vambora Boa, rapaziada Tamo logo de volta aqui Daquele jeitão, né Minha família, mano Já enchi o caminhão aqui, mano Completei no diesel Porque o pai tá rico E, mano Caminhãozinho tá como? Tirando onda Daquele jeito, né, mano E hoje Ele vai ficar lotado, mano Até o final Sem maldade Porque, mano Tamo chegando aqui Na loja mais próxima Onde vi de várias motinhas Da Honda Bagulho top Só moto 0KM E já vamos já lançar E eu não tô nem aí Pro valor, mano Vou passar no Pix Entendeu, mano? É isso aí Vamos acelerar aqui, ó Pular o quebra-mola aqui, ó Ixi, mano Nem sente Esquece Cê é louco, mano Esse caminhãozinho É muito top, mano O cara não vai entender nada, mano E, vamos ver, mano Se ele me discriminar, mano Eu não vou levar nenhuma moto Mas se ele me tratar na moral Eu vou levar todas Demorou, família? Ó Caminhãozinho tá como? Esquece Aí vamos entrar aqui, ó Aí, ó Ixi A luz tá meio apagada Aqui, né, família? Mas daquele jeitão, ó Logo as PCX aqui A DV, né, mano? E aí, meu chefe? De boa, garoto? Tô, meu querido Beleza? Vamos financiar o que aí hoje? Vamos financiar, chefe? Eu tô de olho aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Só tem só essas motos da Honda aqui Essas duas aí? Hoje é São só seis hoje Então aqui Já levaram muitas aí Final de semana aí, entendeu? A bronze, a vermelha Eu tenho igualzinha essa aqui, hein, mano Caraca, top E tem mais Ah, tem uma PCX ali, né, chefe? Já, também Tem a PCX Tem a nova lançamento da Honda Hum, olha isso aí, família PCX-ona aí, ó Versãozinha braba também 2022 Ixi, mano Cê é louco Vou fazer o seguinte, mano Já vou chamar ele no desenrolado Cadê ele? Tá lá fora Vou chamar ele no desenrolado, mano E já vamos atacar a marcha Já que eu vou passar o Pix Cadê ele? E aí, chefe? Eu, meu querido Vai financiar o que hoje? Eu vou financiar não Então, é... Eu quero essas seis motos aí, entendeu? As duas PCX As três 160 E essa ADV aqui Que eu achei bonita também, entendeu? É, 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 é... O que, chefe? Tá engasgando? Vai levar tudo agora? Tudo agora, meu chefe Pode ver quanto é que fica aí Faz o descontinho Que eu vou pagar no Pix, valeu? Ó, vai ser seis motos Dá onze mil Não, só com o total aí E feia aí Que eu vou pagar no Pix Pagar agora a vista Entendeu? Fechou Vai sair Sessenta mil pro senhor Fechou, mestre Ele pique Então, rapaziada Já vamos lá, mano Vou fechar com ele aqui Vou assinar tudo certinho E a gente já volta com as motos Em cima do caminhão Demorou? E vambora, mano Que essa moto agora é tudo minha, mano Esquece Pra cima, mano Vambora E aí, mestre Precisa pagar mais alguma coisa aí? Assinar algo? Fala comigo Esquece Esquece Fechou, mano Tamo junto, mestre Brigadão, mano E ó Fica com aquele presentinho pra tu lá, valeu? Aquele pixão de cinco mil É nóis Tamo junto, Catiôno É nóis É isso, família Já deve ter entrado Descido já, mano O cara fez uma boa, família Fora a... A... O bagulho que ele vai ganhar, né, mano Com as motos que ele me vendeu Já chegou moto nova aí, ó Pode ver, ele tem logo a Rayabusa, mano Cê é louco Tamo como, mano? Tamo rico E, mano, vocês vão comentar o que a gente vai fazer com essas motos aí Sorteia Dá pros meus amigos E comenta aí o que a gente vai tá fazendo com essas motos aí, demorou? Vamos ver aqui como é que tá aqui, mano Tem aqui duas PCX Tem três... Três titãs E também uma ADV, né, família Olha isso, como é que nós tá bonito, família Cê é louco Favela venceu, né, mano E já vou meter marcha pra casa, mano Que eu falei pro Deluxe que eu ia levar uma surpresinha E ele vai ser o primeiro a ver, mano Essas motocas todas no caminhão Que eu não vou tirar dele hoje, não, mano Que eu tô com um pouco de preguiça Então, mano, já vou meter marcha lá pra casa E é isso, mano Vamos guardar essas motinhas lá no quintal do grau Pique João do grau agora, né, não, mestre? Aquele jeito Vambora Valeu, meu mestre Tamo junto Aquele pique, família Vamos meter marcha Que eu tô bem cansado já, família Vamos descer essas motas aí E eu vou tirar um cochulo top Vambora Cê é louco, família Vai tu, mano Como diz o mano Deluxe, né, família Tamo logo cheio de moto Na traseira do caminhão Deluxe não vai entender nada Mandei um zap zap pra ele Ele falou que ia tá aqui embaixo Me esperando Então, família Bagulho tá louco Garage tá cheia A meca tá ali E tamo que tamo bonito Eita E aí, cachorro Calma aí, tô lendo pra amigo meu Calma aí, João do grau Calma aí Gordinho E aí, mano Você não sabe quem chegou aqui no condomínio Mano, no João do grau, mano Cheguei, cheguei Depois, fazia teu corre Vem aqui, dá um salve nele Aê, João do grau E aí, louco Ô, louco Ô E aí, João do grau E aí, mano Eu não sou o João do grau Mas tô no mesmo pique que ele, pai Mas É Olha aí, Deluxe Parabéns Tem ADV Tem Titã Tem PCX Mas tá bonito, família Eu comprei logo todas as motos que tinha lá na loja, mano Da Honda Seis Seis É, mano Tudo 0KM Ô, caminhãozinho da alegria, fi Ó Fala É o seguinte Já vamos ligar um ali Já cortar de giro Já vou ligar Já tá que sim, já Na moral, mano Fica tranquilo que tá tudo 0,0 Mas vai tá bonito Não sei ainda, mano A rapaziada não comentou Não sei se a gente vai dar de presente pros meus amigos Ou se a gente vai sortear essas motocas aí, mano Ou rifar, né, mano Será? Oi, rapaz Rapaziada Comenta bastante se o mano gordinho deve sortear essa daí pra vocês, hein, mano É isso, mano E a palavra-chave do vídeo de hoje vai ser Hashtag João do Grau Já deixa bastante like Comenta bastante que a gente vai deixando Eita Comenta bastante que a gente vai tá deixando bastante coraçãozinho E, mano, o Deluxe falou aqui, ó Que vai dar um fixe de cinco pra quem comentar mais Esqueceu, mano? Vai tão, mano É isso aí Marchando progresso, família E vambora, mano Já vamos finalizar o vídeo daquele jeitão Porque, mano, o próximo vídeo dessa motinha vai tá tudo na garagem ali do Grau E, mano, garagem não tá cabendo mais nada Então vambora, né não, Deluxe? Daquele jeitão Mãos à obra Escolhe, ó, Deluxe Qual que tu teria, mano? Mano Eu teria a chumba ali, tá ligado? Aí, ó, mano Então, quem sabe, né, Deluxe? Vai que seja a sua, né, meu parceiro? Ah, faz Eu vou fazer o pix pra você depois Faz o pix Ah, bestado Valeu, família Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, mano Tamo juntão Um forte abraço do mano gordinho Fique com Deus E mãos à obra, Deluxe Vambora, moleque Esquece E mãos à obra, Deluxe